Finalmente, nós vamos acertar as nossas contas. Nossa, dona Beth. Do jeito que a senhora fala, parece que tá comprando as ações e o sítio do Totó, com raiva. Não, não, não vou comprar mais. Eu não tô entendendo? O doutor Cavardari disse que a senhora queria... Foi uma farsa. Dona Beth, por favor. Se a senhora desistiu do negócio, tudo bem. Eu só não quero brigar com a senhora. E comigo? Você briga? Esquifosa ordinária. Dona Gema. Mas o que a senhora tá fazendo aqui? Tá achando aqui, Chiara? Prevedere até onde vai sua falta de vergonha? Eu vou sair daqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Por que, Bavia, a cozinha? A festa ainda nem começou. Vou embora. Que isso? Não, Chiara, você não vai embora. E sabe o que mais me dói? É que eu veramente acreditava em você. Eu também acreditava em você, Chiara. Mas você é uma mala fêmea, né? Uma mulher sem coração. Dona Beth? O que que tá acontecendo aqui? Por que eles estão me tratando dessa maneira? Eu não fiz nada de errado. Eu vou embora, dona Beth. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu abro? E eu abro, nona? E eu abro? O que que você tá fazendo aqui, Diogo? Você sempre se achou muito esperta, não é, Chiara? É uma cilada, é isso? E você? O que foi que você falou com eles? Dona Beth, esse homem é um bandido. Eu não sei o que esse cafajete tá fazendo aqui. Eu não sei que história esse bandido inventou pra vocês. Mas vocês não acreditem nele. Não é verdade, é mentira. Você me vendeu pra eles, não foi, cachorro? Junto com a Olga. Ordinários. Dona Beth, não acredita nele. Vocês não acreditem nele. Olha, foi um acidente. Eu não queria ter atirado no total, dona Beth. Eu não queria. Eu não tive culpa nenhuma, eu juro. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Esse homem é um bandido. Eu não sei o que esse cafajete tá fazendo aqui. Ele é um chantagista, explorador. Ai! Eu sei que você não matou meu filho. Se a senhora sabe por que a senhora vai me tratar desse jeito. Porque eu sono vivo, Chiara. Tata? 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 Você caiu na armadilha, Chiara. Surpresa, Chiara. Mas como é possível? Eu vivo? Por que será, Chiara? Como é que ele pode estar vivo? Você atirou nele? Você atirou nele? Eu atirei, eu atirei. Eu me lembro, claro. Eu atirei nele pra defender ele do ladrão. Como é defender de quem? De Diogo? Força? Foi você, não foi, Diogo. Foi você quem invadiu a nossa casa. Foi você! Você é o ladrão! Meu Deus do céu, agora que eu tô entendendo tudo? Amor, eu não sei o que aconteceu, mas o que interessa é que você tá vivo, meu amor. Você tá vivo. Vivo, total vivo. É inacreditável. Olha o desempenho. Mas olha bem o desempenho. Meu Deus, é impressionante isso. Dá nojo. Dá nojo! Meu amor. Por que você mentiu pra mim que você tava morto? Você não sabe como eu sofri quando eu errei aqueles tiros e acertei em você. Ai, total. Eu amo você. Eu te amo, eu não sei o que aconteceu, eu não tô entendendo nada, mas o importante é que você tá vivo. 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 Vivo, meu amor. Vivo, você tá vivo. Vivo, meu amor. Esta lágraca é um fenômeno. Mas a senhora tem razão, dona Beth. Este é capaz até de convencer Jesus a pegar. O que está acontecendo aqui? Doutor, diz pra mim por que elas estão me tratando assim. Basta! Basta! Tudo é finito. Capito? Tudo é finito. Tu não fala mais nada. Nada! Tu me faz esquifo. Nojo, sai. Nojo! É o que eu sinto por você.